Fala galerinha, beleza? Eu sou Melky Rodrigues e bom, esse mês nós estamos passando por algumas reformulações de quadros aqui no canal e eu decidi inaugurar um quadro novo aqui que vai se chamar Franquias, onde eu vou falar de algumas franquias que fizeram e fazem até hoje sucesso nos cinemas. E a primeira franquia que eu escolhi foi Brinquedo Assassino. Escolhi essa franquia justamente porque no dia 22 de agosto vai ser lançado aqui no Brasil o remake de Brinquedo Assassino. Então ele já foi lançado nos Estados Unidos, está sendo um remake bastante aguardado, alguns dizem que pode ser bom, alguns dizem que pode não ser e eu vim trazer aqui um resumão de todos os sete filmes da franquia Brinquedo Assassino. Deu uma trabalheira danada, demorou umas duas semanas para eu poder assistir todos os filmes e pesquisar. E eu vou focar mais no primeiro filme e nos últimos que são os melhores e vai ser com spoiler sim, porque afinal de contas o filme já tem mais de 30 anos. Então vamos nessa franquia Brinquedo Assassino está no ar. Brinquedo Assassino estreou em 1988 e fez um grande sucesso naquela época. A história conta do Chuck, um assassino em série que antes se chamava Charles Lee Ray. Uma curiosidade muito importante é que o nome Charles Lee Ray se dava ao nome de três assassinos notórios. O nome dos assassinos era Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray. Somando os primeiros nomes dos três assassinos, eles decidiram colocar o nome do Charles Lee Ray para ser o nosso Chuck. O filme é escrito por Don Mancini e dirigido por Tom Holland. O filme já começa numa perseguição, onde o Charles Lee Ray está fugindo do policial Mike, depois de supostamente ter cometido algum crime. Ele entra numa loja de brinquedos, continua a perseguição, e daí por diante o Mike começa a dar alguns tiros nele, e ele começa a pensar, caraca, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso encontrar alguém. Ele mexe com magia negra, com coisas de voodoo, feitiçaria, e ele estava precisando de alguém para transferir a alma dele para um novo corpo, sendo que ele já estava quase morrendo. No meio da loja de brinquedos, ele percebendo que já estava quase morrendo, ele atropeçou num monte de bonecos, que naquela época era chamado de Good Guys, ou os caras legais aqui no Brasil. Ele vê um daqueles bonecos e ele tem a brilhante ideia de transferir a sua alma para o corpo do boneco. Então ele começa a fazer um ritual de magia negra, e acontece um desastre na loja, sai tudo explodindo, doer raio para tudo, qualquer lado, uma balunça. Quando o Mike chega, ele percebe que o verdadeiro Chucky está morto, só que na verdade ele havia transferido a sua alma para o boneco. Depois desse incidente, vemos aí o Andy, que é o nosso grande protagonista da franquia, interpretado pelo ator Alex Vincent, tenta convencer a mãe dele e a Karen dela comprar um boneco, um cara legal para ele, só que ela não tem dinheiro, e o menino fica um pouco triste, e aquela coisa. Até que um certo dia, a amiga dela, a Maggie, descobre que tem um ambulante vendendo um dos bonecos caras legais nos becos na rua. A Karen consegue comprar o boneco e presenteia ele para o Andy. Sem saber que aquele cara legal, na verdade, é o Chucky. O chefe da Karen pede para ela ficar até mais tarde trabalhando, então a Maggie, a melhor amiga dela, é quem vai cuidar do Andy e fica como um babá. Depois disso, a Maggie começa a sentir que tem alguma coisa estranha dentro do apartamento. O Chucky aparece, dá uma martelada nela e ela cai pelo vidro da janela. Depois disso, a Karen chega no apartamento e vê o caos tomando conta. Ela já fica preocupada pensando que alguma coisa tinha acontecido com o Andy e descobre que, na verdade, foi a melhor amiga dela que havia falecido. O Andy percebe que o sapato do Chucky estava com as marcas e ele começa a contar para eles que foi o Chucky que matou a Tia Maggie e, obviamente, ninguém acredita. Teve uma cena lá que a Karen está tentando ver se realmente o boneco é isso que o Andy, o filho dela, estava falando. Até que, então, ela decide olhar na caixa onde comprou o brinquedo e, quando ela balança a caixa, as pilhas caem. Então, ela pega o boneco, abre a parte de trás e descobre que não tem pilha nenhuma. Fala comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo! Tua virou uma desgraçada! Eu vou te dar a dar a se meter comigo! E ele foge pelo elevador do apartamento, do hotel, sei lá o que que gaber aquilo. Começou uma luta, o ato final foi muito... Teve muita tensão, apesar de algumas coisas tostas, porque, antes de morrer, o Johnny tinha falado para a Karen e para o Mike que a única forma de matar o Chucky era dando um tiro no coração. O Chucky foi queimado, levou não sei quantos tiros e, ainda assim, deu no que deu. O filme teve uma pontuação até boa no Rotten Tomatoes e teve, em média, um orçamento de 9 milhões e faturou 33 milhões. Por causa disso, não demorou muito para ter uma sequência em 1990, só que, dessa vez, não foi pela MGM e, sim, pela Universal, que comprou os direitos do filme. Temos aí Brinquedo Assassino 2, onde o Andy está há dois anos mais velho. Depois do que aconteceu, a Karen acabou perdendo a guarda dele. É tanto que a Karen não retorna para o segundo filme. O Andy vai parar no lar de uma nova família. Dentro dessa casa também mora Caio, que é uma adolescente rebelde, que já passou por várias e outras famílias. O Brinquedo Assassino 2 teve a essência do primeiro filme, porém, já começou a cair em muitas questões. Alguns conceitos que eles pregaram no primeiro filme foram praticamente desconsiderados nesse segundo. Teve apenas 44% de aprovação no Rotten Tomatoes. E como o filme estava fazendo sucesso na época, estava rendendo dinheiro ao estúdio, não demorou muito para eles fazerem uma nova sequência. E Brinquedo Assassino 3 veio no ano seguinte, em 1991. E pela primeira vez nós tivemos um salto temporal maior dentro da história. Ou seja, se passaram 8 anos desde os acontecimentos em Brinquedo Assassino 2. E dessa vez o Andy é um adolescente de 16 anos, que ele foi parar em uma escola militar, depois de ter passado por vários lares e não ter dado certo. A premissa do Brinquedo Assassino 3 é muito boa, porém, a execução é péssima. Escolher um outro ator para interpretar o Andy mais velho, o ator não conseguiu me convencer, aquela interpretação muito insoça, os atores em si, interpretações muito vagas, cenas toscas. Brinquedo Assassino 3 foi um fracasso tão grande que conseguiu apenas, apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes. Foi considerado o maior fracasso da franquia Brinquedo Assassino. E como se não bastasse o fracasso de Brinquedo Assassino 3, em 1998 eles fizeram a noiva de Chucky. Uma reinvenção assim da obra dessa vez, o Andy não aparece. É como se fosse uma outra história com o Chucky. Aqui nós conhecemos a Tiffany, interpretada pela atriz Jennifer Tilly, que ela também é uma assassina psicopata, uma louca. Tiffany, ela já foi parceira de crime do Charles Lee Ray, ou seja, do Chucky, quando ele ainda estava na forma humana. Ela descobre onde o Chucky está, leva ele para casa, ressuscita ele, monta ele tudo bonitinho, faz as remendas, aí o Chucky fica todo remendado lá. Nela tudo remendado, não vale nenhum centavo. Ela também sabia um pouco de Magia Rodô, e ela faz todo o ritual, aquela coisa, aquela macumbaiada toda, e consegue reviver o cara. Aí tem uma cena em que a Tiffany está tomando banho na banheira, que para quem não sabe, essa cena da banheira era para ter sido utilizada em Brinquedo Assassino 1, a morte da babá para ter sido dessa forma, e eles só utilizaram 10 anos depois em A Noiva de Chucky. A Tiffany está assistindo um filme, ela está lá chorando e tal, e o Chucky chega lá e derruba a TV dentro da banheira, e ela morre dentro ocultada. A Tiffany havia comprado uma boneca, e disse que aquela ia ser a noiva de Chucky. O que acontece? O Chucky faz um ritual voodoo, e transfere a alma da Tiffany para a boneca. Ela ressuscita no corpo da boneca, ela surta e começa uma BR entre os dois, super escrota. Ai, gente, sério, esse filme foi terrível, meu Deus do céu. A noiva do Chucky, a Tiffany, ficou grávida. Gente, a boneca ficou grávida. Ô, véi, eu vou até beber água depois disso. A noiva de Chucky meio que trouxe uma aprovação até um pouquinho alta da crítica. Teve 46% de aprovação no Rotten Tomatoes. Veio, anos depois de 2004, o filme O Filho de Chucky. O Glenn, que é o filho de Chucky, é um boneco que estava sendo usado por um cara doido lá. Ele fazia shows de ventríloco com ele, até que um dia o Glenn se cansou e falou, ah, tipo, eu quero descobrir onde está a minha família e tal. E os bonecos do Chucky e da Tiffany, eles foram usados em um estúdio cinematográfico para fazer filme. Só que até então, eles estavam ali normais. Eles não estavam transformados como eles são. Eram apenas bonecos. Aí o Glenn vê, fica sabendo a notícia, que os pais deles existem. Ele consegue encontrar os pais, ele consegue encontrar o medalhão voodoo, faz todo o ritual, ressuscita os pais. E daí por diante, começa a bagaceiros, começa a matar, não sei o quê, não sei o quê. E o filme é uma mistura de terror, com comédia, com, nossa, uma coisa ridícula. O Filho de Chucky é um erro. Definitivamente um erro. Finalmente, em 2013, trouxemos a maldição de Chucky, que, na minha opinião, é o melhor filme da franquia. O filme conta a história da Nika, que é uma cadeirante que mora numa casa com a mãe dela. E um certo dia, chega uma encomenda para ela. Adivinha quem é essa encomenda? O Chucky. Como que não? Claro. O Chucky veio justamente para se vingar da mãe da Nika. Na primeira noite que o Chucky passa naquela casa, ele acaba matando a mãe da Nika. Então a família dela veio, veio a irmã, que é a Barbie, aí veio o marido dela, a babá e a filha da Barbie, que é a sobrinha da Nika. Uma cena em que a Nika deixa a cozinha sozinha, o Chucky está sentado numa das cadeiras, e o que acontece? Ele pega um veneno de rato e joga em um dos pratos de macarrão. E veio aquele tipo de cena que no roteiro nós chamamos de ironia dramática, quando o telespectador sabe que há um risco ali para acontecer, só que os personagens não sabem. Então, ficou mostrando um prato daqui, prato dali, aquela coisa e aquela coisa. O pessoal começa a comer e você fica naquela agonia. Meu Deus, quem comeu o veneno? Será que foi o padre? Será que foi a menina? Será que foi a Nika? Não sei o que. Gente, eu gostei muito dessa cena. Muito, muito mesmo. E, obviamente, o Chucky sai matando todo mundo. Só resumindo aqui, meu Deus, porque o vídeo já está ficando mais longo do que eu imaginei. Sabe quem é a atriz que interpreta a Nika? O nome dela é Fiona Dourif. E sabe quem ela é? Ela é apenas, apenas a filha do Brad Dourif. Brad Dourif é simplesmente o cara que dubla o Chucky na versão norte-americana. Mano, a cena pós-créditos, o que acontece? Chega um pacote com alguma coisa na casa de um rapaz. Sabe quem é o rapaz? O Andy Berkley. Exatamente o mesmo Andy do primeiro filme do Brinquedo Assassino 1 e 2. E adivinha? O mesmo ator, o Alex Vincent. A maldição de Chucky ressuscitou novamente a franquia Brinquedo Assassino. A aprovação pela crítica foi bastante alta. Conseguiu 76% de aprovação pelo Rotten Tomatoes. É considerado até hoje um dos melhores filmes da franquia Brinquedo Assassino. tanto que fizeram logo após o culto de Chucky. O culto de Chucky, a melhor coisa que aconteceu foi eles terem ligado as pontas que deixaram soltas no filme anterior. A Nika está de volta. Ela foi acusada de ter matado toda aquela galera, porque obviamente ninguém ia acreditar que era um boneco que tenha feito tudo isso. Ela se interna em uma clínica psiquiatra. Ali ela conhece algumas pessoas, cada um tem um problema atípico. O Chucky começa a tocar o terror ali. E o mais interessante é que o Andy dessa vez está mais presente nesse filme. Eu gostei muito, apesar de que eu achei que ele deveria estar um pouquinho mais presente. O Andy vai até o hospício porque ele precisa salvar a Nika. Ele precisa falar pra ela que o Chucky está atrás dela. O culto de Chucky é considerado por alguns dos críticos um dos melhores filmes da franquia Brinquedo Assassino. Nesse ano de 2019 vai haver o remake de Brinquedo Assassino. Se eu não me engano ele já foi lançado nos Estados Unidos e aqui no Brasil será lançado agora, nesse mês de agosto. Mas aí eu me pergunto, por que ter o remake de Brinquedo Assassino sendo que a franquia original continua viva? Esse remake está sendo produzido pelos mesmos produtores de It A Coisa. Sinceramente eu não sei o que esperar. Eu vou ao cinema para assistir esse remake. Para tirar minhas próprias conclusões. E obviamente eu vou voltar aqui para fazer a crítica. Então galera, é isso. Eu vim trazer esse resumão. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu sei. Mas falar de franquias realmente demanda tempo, demanda paciência. Mas eu sou feliz por ter inaugurado esse quadro. Espero que vocês tenham gostado. E se você tem alguma franquia do cinema que você quer que eu faça um resumão Coloca aí nos comentários, beleza? E eu já vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E também ativar o sininho para receber todas as notificações. Me siga nas redes sociais também, no Instagram. Lá você vai ter um contato mais próximo de mim. E muito obrigado galera por ter assistido esse vídeo até o final. Beijão e até a próxima.